A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 A educação é pensada de diferentes formas, assim como a compreensão sobre o que ela é e a maneira que impacta cada um. Nos últimos tempos, ela tem sido pauta constante do debate político brasileiro, ainda que de forma indireta. Pensamos sobre o ensino de nossos filhos ter ou não ter partido e o que se deve fazer a partir disso. Discutimos a verba ou falta de verba para universidades públicas e outras instituições de pesquisa. Mais recentemente, debatemos a fundo o Enem, nosso Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal porta de entrada de jovens do país inteiro para a universidade. E se já era pauta permanente antes, com a pandemia, a educação passou por discussões ainda mais acaloradas e até então imprevistas. Como proteger alunos, docentes e funcionários e suas respectivas famílias de uma doença potencialmente fatal para todos? Como fazer isso sem prejudicar o ensino e tudo mais que a escola oferece, desde socialização até alimentação básica? E na hora da vacina, os profissionais da educação são prioridade ou não? Com grande parte da população imunizada e uma situação sanitária mais controlada, neste momento as instituições de ensino vão aos poucos retornando às atividades presenciais, buscando compensar, de alguma forma, o prejuízo sofrido nesses últimos quase dois anos. Mas a pandemia não acabou, e nem a discussão sobre a importância da educação, principalmente num momento crítico como o que vivemos. De um lado, cortes, descaso e uma corrida contra o tempo. De outro, grupos espalham desinformação, negacionismo e descrédito contra a ciência. Dentro ou fora das instituições, a educação se faz presente nas principais decisões a serem tomadas, e, na sua presença ou na falta, escancar ainda mais as desigualdades de acesso, inclusão e permanência estudantil. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. A frase é de Paulo Freire, que se estivesse vivo, teria completado 100 anos em 2021. Seu centenário foi o gancho que nos inspirou a desenvolver o trabalho que você vai ouvir agora. Porém, não é apenas sobre o Patrônio da Educação do Brasil que escolhemos abordar. As crônicas apresentadas aqui trazem memórias, lembranças, traumas e cicatrizes de um processo que, na verdade, é contínuo. O de aprender a convivermos uns com os outros. O impacto individual vem de estratégias coletivas. Aqui, nós apresentamos perspectivas individuais que, assim desejamos, possam contribuir para pensar e agir em favor de uma educação melhor, e, como consequência disso, uma sociedade melhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta edição especial do programa Universidade 93,7. Para mim, o mestre é o que ensina também, mas é o que ensinando aprende. Olá, ouvinte. Eu sou o André Amorim e está no ar mais uma edição da Universidade 93,7. Ao meu lado, na apresentação do programa de hoje, está o Victor Aguiar. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. O programa de hoje é um especial de crônicas. Nós vamos apresentar cinco crônicas em áudio, produzidas especialmente para esta edição, todas elas com um tema em comum. Diz aí, André, qual o grande tema da vez? Hoje, a gente aborda um tema que foi discutido de muitas maneiras nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia de Covid-19, educação. Seja nas discussões sobre o repasse de verbas estatais para universidades, a adaptação ao ensino remoto, ou o centenário de Paulo Freire, a educação vem sendo tema de debates calorosos. Exatamente. Cada uma das cinco crônicas que vamos ouvir falam sobre a educação de diferentes maneiras e perspectivas. Para nos ajudar a analisar cada uma delas, trouxemos também um convidado, Fábio Barreto, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Professor, o senhor pode se apresentar para os ouvintes nos conhecerem? Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez pelo convite do professor Luciano e de todo o grupo. É um prazer conversar com vocês, é um prazer conversar sobre literatura. Sou professor de Língua Portuguesa da Rede Municipal de São Paulo, Fábio Roberto Ferreira Barreto. Eu, como professor e como morador da periferia, eu sou articulador de atividades voltadas à promoção da leitura. Eu participo de coletivos, eu frequento muito e participo ativamente da Coperifa, do Sarau da Coperifa. Não falo em nome da Coperifa, mas participo ativamente. Nas escolas pelas quais passei, sempre articulei atividades como lançamento de livros, promoção de saraus, encontros entre autores, escritores, poetas, dramaturgos e estudantes. Na unidade na qual trabalho e tenho o prazer de trabalhar com a professora Luciana, membro do grupo, nós organizamos inclusive a Semana da Literatura e sou também mestre em estudos literários, em literatura, pela Universidade de São Paulo, por qual também sou licenciado para lecionar minha disciplina. Professor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Este é o segundo episódio do nosso especial sobre educação. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site usp.br barra rádio jornalismo. A crônica que vamos ouvir hoje é do Matheus Alves, que compartilha um pouco de suas frustrações com o sistema de ensino. Vamos ouvir. O Centenário de Paulo Freire me trouxe muitas reflexões sobre minha própria experiência com a educação brasileira durante meus poucos anos de existência. No decorrer desses 22 anos, sempre me encontrei durante algum processo de educação. Claro, estamos todos aprendendo a todo momento. O que me refiro é a educação institucionalizada, aquele mesmo modelinho de sempre, uma sala de aula, um professor e quase 50 alunos por sala. Durante toda a minha vida, tive muito interesse e curiosidade sobre o mundo à minha volta, sempre observando e perguntando muitos porquês sobre a vida, o universo e tudo mais. No entanto, quando passei a perceber que meus familiares não possuíam todas as respostas para minhas perguntas, fiquei suscetível ao encanto do maravilhoso mundo e dos primórdios da internet, principalmente Wikipédia. Navegando pelos hyperlinks, eu explorava uma infinidade de informações sobre quase tudo que eu quisesse saber, a meu dispor, a todo momento. Esses elementos podem ter sido a causa da minha facilidade de aprendizagem, que logo nos primeiros anos do ensino fundamental comecei a me dar conta. Enquanto muitos colegas precisavam estudar por horas para adquirir as mesmas notas que eu, que mal estudava, gastava esse tempo todo no computador, lendo sobre o mundo, além de videogames e televisão, claro. De certa forma, aquele era meu jeito de estudar. E por mais que eu tenha estudado apenas em escolas particulares elitistas, não acredito que tenham sido mais importantes para o meu aprendizado e formação do que sou hoje quanto às minhas aventuras pela rede. Assim como na minha educação parental, essa mesma escola que se dizia construtivista aplicava sempre a mesma prática punitiva para resolver problemas. Mesmo que muitos repitam a máxima, erros são uma oportunidade para aprender. Isso só é verdade quando o educador está disposto a ensinar. Sempre que surgiu algum conflito, o procedimento principal era encontrar um culpado e punido. Não importa quem estava certo ou errado. Mal escutavam os alunos e davam apenas sermões carregados de moralismos. Além da clássica ameaça de informar os pais do ocorrido. A grande oportunidade era jogada no lixo. Todos saíam descontentes, aprendendo apenas a replicar esse tipo de comportamento punitivo em suas vidas. O mesmo vale para as aulas, que por mais que tenham melhorado muito, principalmente com algumas ideias de Paulo Freire sendo colocadas em prática, ainda vemos muitas sequelas do que o pedagogo chamaria de educação bancária. Não me leve a mal, mesmo quando adolescente, eu evitava dizer que uma matéria ou outra eram inúteis, pois de fato, como um grande professor uma vez me explicou, nem tudo o que aprendemos no ensino médio será utilizado ao longo de nossas vidas. Mas um grande repertório de conhecimento garante uma melhor capacidade de raciocínio e visualização de diferentes soluções para um mesmo problema. E isto é ouro. O real problema é uma educação repetitiva, entediante, sem incentivos, baseada apenas na transmissão da maior quantidade de informações possíveis. Muitas vezes, os professores exerciam apenas esse papel, sem trazer elementos ou atividades interativas e divertidas. que poderiam incentivar discussões e, com isso, desenvolver um raciocínio crítico. Apenas coisas escritas na lousa, uma explicação entediante e exaustivas anotações no caderno. Quantas vezes eu apenas decorei o máximo que pude de um resumo e, assim que a prova terminou, eu não conseguia lembrar nem 10% do que me foi ensinado. Entretanto, seria muito injusto depositar a culpa nos professores, que muitas vezes são podados a agir dessa maneira pela própria instituição e pelo sistema de ensino no geral. Isso acontece, principalmente, quando o único objetivo da escola é garantir o maior número de alunos passando nos vestibulares das mais almejadas faculdades. Outro grande exemplo de estudo é a recuperação, que, se me permite dizer, poderia até ser chamada de purgatório, levando em conta a forma que era aplicada. Consistindo apenas em forçar o aluno a ficar mais horas na escola para assistir uma aula repetida e sem nenhuma diferença significativa na metodologia, a recuperação era totalmente desestimulante. Dependendo da matéria, as salas de rec eram muitas vezes mais lotadas do que as salas de aulas normais. Se o intuito era dar maior atenção aos alunos com dificuldades, era um fracasso completo. Pois como que um professor, que mal conseguia controlar a turma, daria conta de atender as dúvidas mais importantes de todos os alunos? Dessa maneira, o aluno que perdesse alguma informação essencial para o entendimento de toda a matéria acabaria cada vez mais enterrado em aulas incompreensíveis. Com o tempo, o único resultado disso seria um grave desinteresse e uma preocupante conclusão de que ele simplesmente odeia a disciplina ou não é inteligente o suficiente para entendê-la. E a escola, que deveria ser um ponto seguro para os erros, se tornava apenas outro veículo de punição do sistema. Por esses e outros motivos, eu frequentemente considerava a escola como uma inimiga da minha criatividade e liberdade de aprender. Os únicos momentos diferentes eram quando professores tinham a liberdade e a vontade de trazer novas abordagens, além de propostas de trabalhos que valorizavam a capacidade e a autonomia do aluno para aprender. Até onde eu sei, o melhor método de ensino é o que se baseia na curiosidade. Para fecharmos, a última crônica é da Luciana Cardoso e aborda a educação pela ótica de uma professora da Rede Municipal de São Paulo. Vamos ouvir. Seis e dez. Há quase quatro anos é o horário que me levanto, tomo banho e me preparo para sair. Confiro se a chave do armário e a minha garrafinha estão na bolsa. Seis e quarenta e três. Me despeço dos gatos, fecho a porta e caminham até o trabalho. Às sete, começa a primeira aula. Irônico ou cirurgicamente escolhido, o sinal da escola é a música tema do filme Missão Impossível. Ainda me lembro da primeira vez que eu ouvi esbocei um sorriso pela coincidência tragicômica. A geografia, ensinar mapa, né? Nossa, nada a ver. Pois é, geografia. Pergunta a aluna já no final de julho. Profe, a senhora não é daqui, né? Ela tem sotaque carioca. Não é, ela é de Ceará. O meu sotaque é recifense, mas eu nasci no Maranhão. Lecionar geografia numa escola pública na região do Capão Redondo. Sotaque diferente e entre uma reconfigurada reconfigurada no meu E, I e O, fui reaprendendo a ditar e falar a língua deles, mas sem jamais deixar de lado o pernambuquês de que tanto me orgulho. De longe, sou forasteira. De perto, sou mais uma entre eles. Sempre da periferia, descendente de nordestinos, família na base da pirâmide do capitalismo e por aí vai. Abrindo a página 73 do livro do sétimo ano, eu me deparo com problemas urbanos e a favelização está entre eles. Mas tá, me explica você, como é que eu vou dizer que o lugar que a gente mora é um problema? geografia é o quê e como vivemos? A crise da cidade hoje, ela não apenas reflete como resumo todas as outras crises do nosso tempo. O baiano Milton Santos disse que dependendo da localidade que você ocupa na cidade, você é considerado mais ou menos cidadão. O pernambucano Paulo Freire defendeu que a educação serve para emancipar, que a educação não deve ser bancária com o professor enxergando o aluno como um banco onde se deposita e transfere o conhecimento. Mas tá, como eu vou explicar que o lugar que a gente mora é um problema para a cidade? Se eu acredito um pouco naquilo que Freire e Santos disseram, dá para entender que o problema não é o lugar que a gente mora e sim os agentes que mantêm as periferias nessas condições de exército de reserva. Na Universidade Federal de Pernambuco, eu passava quase todos os dias pela estátua de Paulo Freire e me dá um orgulho danado, porque como uma boa pernambucana, eu sou megalomaníaca e bairrista, vice. Mas para encarar a sala de aula, nem sempre dá apenas para defender a educação libertadora e construção do pensamento crítico. Dá vergonha de admitir, mas é tão difícil que às vezes eu preciso de um respiro. Dois, talvez. Tenta você falar por 45 minutos, fazer perguntas muitas vezes ignoradas, ou pedir para eles mostrarem um ponto de vista sobre alguma coisa. Prof, não é para copiar nada? Eu percebi que um caderno cheio de textos faz com que eles se sintam produtivos ou algo muito perto disso. Ah, outra coisa que eles dão valor é um visto, um carimbo. É a legitimação daquilo que eles estão fazendo. E lição sem carimbo, a lição sem valor. Vai por mim. Sério. Às vezes, eu sinto que separar um átomo é mais fácil do que fazê-los entender que sim. Muitas coisas que eles aprendem na escola podem ser aplicadas no dia a dia deles, seja para entender um meme ou que aqueles filmes da Marvel são baseados em fatos historiográficos, que a treta Rússia e Estados Unidos não foi criada apenas para os filmes e por aí vai. Só óbvio para você, né? Passa lá na escola e confere a carinha deles quando eles descobrem essas coisas. É. E no fundo, é isso que me faz acreditar e resistir. Equilibrando os pratinhos entre métodos tradicionais e construtivistas ou preenchendo burocracias que pouco estão preocupadas em retratar a realidade. A educação libertadora se constrói com luta e precisa ser tratada como um projeto, sabe? Porque já bem antes de mim, o Darcy Ribeiro mostrava que a crise educacional no Brasil não é apenas uma crise e sim um projeto. Mas as geografias não me fazem desistir. A minha avó, professora na zona rural do Maranhão, não desistiu. Minha mãe não trabalhou anos como doméstica para me dar melhor condições de estudar para eu chegar aqui e desistir. É por elas, por mim e por eles que, mesmo cansada, às vezes com pequenos surtos, eu não desisto. Eu não saí do bairro com o menor IDH do Recife para desistir. Com cansaço e choro, escrevo para a disciplina de rádio e jornalismo na melhor universidade do país. Foi a educação que me trouxe até aqui e que me leva para todos os lugares. Professor, o que achou das duas crônicas apresentadas nesse bloco? Pô, 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 Victor Aguiar Ferreira de Sá. Victor, eu aqui tomo emprestado o grito de guerra dos slams para dizer que os três textos, assim como os dois primeiros, mexeram bastante comigo. Eu, mais uma vez, preciso lembrar que houve o poder de concisão, houve a linguagem próxima do leitor atual, houve a preocupação em discutir um tema da atualidade, há o aspecto do hibridismo nos textos desses garotos. E ouvintes da Rádio USP, eu não sei as concepções que cada um de vocês tem de educação, mas o Matheus Alves nos traz uma discussão bastante produtiva sobre o que, de fato, é educação. Educação, em seu sentido amplo, ultrapassa os saberes institucionalizados. Aliás, compartilho aqui com você, Matheus, que não raro em minha adolescência também eu buscava como autoformação e acreditava muito mais na apreensão e na construção de saberes advindos de outros lugares que não o locus escolar a despeito de amar, a despeito de ter um respeito e um carinho enormes pelos meus professores, não à toa frequentava instituições como museus, como teatros, eu não sou da época do WWW, o WWW não estava disponível a todos, eu concluo o ensino médio, o colegial, a época em 1994, e aí me chama atenção essa questão de freiriana mesmo, de não trabalharmos com as concepções de aprendizagem dentro apenas do ambiente escolar. falar, algo que também me chama atenção é, nós temos um número considerável de instituições de ensino, sobretudo no âmbito privado, que faz um discurso construtivista, que aí daria um programa de rádio todinho para discutir o que seria esse construtivismo, Piaget e uma série de outros teóricos nós poderíamos colocar aí, e o discurso que é vendido, materializado, é a capacidade do mercado, esse terrível mercado de que Dalmo, Abreu de Dallari, tinha horror, eu também tenho um horror, que consegue pegar ideias bonitas e vendê-las como produtos em pílula e muitas vezes de forma enganosa, há tantas práticas aí ditas construtivistas e que não merecem nem de longe uma comparação e esse anseio de que a autonomia para aprender seja respeitada, porque antes de tudo a curiosidade é o carro-chefe maior e não havendo curiosidade e não se despertando a curiosidade pelo prazer da aprendizagem era apenas um blá, blá, blá. e por último e não foi à toa que deixei por último também sou professor também escuto Missão Impossível manhã, tarde e noite na MF céu-cantos do amanhecer Jardim Ledi e extremo sul da zona sul na divisa com Taboão da Serra e em Budas Artes estamos entre três cidades três ambientes dormitórios o que me chamou bastante atenção aqui Luciana a primeira coisa que me veio à memória para falar de outra potente voz na crônica o Sérgio Vaz que em seu livro Literatura Pão e Poesia ele publica a crônica Escola é da hora e sobre a qual vou fazer uma pequena citação para encerrar minha participação ao final dessa fala para ter um lugar de fala daquela que se identifica com o processo de aprendizagem se identifica com aqueles que ali estão na voz de Luciana nós não temos a professora que pegou o diploma na universidade pública e foi esfregá-lo na cara dos garotos mas daquela que tem ansiedade de reconhecendo-se neles inclusive o bairro de Campo Limpo bairro distrital Campo Limpo no qual está a MF Celcantes do Amanhecer bem na divisa com o bairro distrital Capão Redondo porque a outra divisa aí né falei das divisas mas nós temos entre uma rua e outra a divisa desses dois bairros distritais um com um dos piores índices de assassinatos homicídios o outro com um dos maiores números de favelas da cidade de São Paulo e nós temos aí Campo Limpo foi considerado no final dos anos de 1990 o segundo bairro mais nordestino de São Paulo perdi apenas para São Miguel paulista extremo da zona leste essa questão de se identificar também não só como ser periférica mas aquela que advém do nordeste aquela que tem uma origem comum com a dos garotos e as ansiedades muitas de suas ansiedades tem a ver com as ansiedades daqueles que lecionam e tenta fazer a diferença na sala de aulas e a gente tem esse desespero a gente tem essa ansiedade a gente vai dormir frustrado muitas vezes mas com a capacidade e a sabedoria da vozinha dela professora da zona rural do Maranhão se ela naquela dificuldade toda não desistiu porque Luciana desistiria se Paulo Freire que tudo enfrentou e aqui estou ouvintes da rádio com a camiseta de Paulo Freire para tentar honrar da minha pequenez de professor e de comentarista deste programa de hoje um pouco do que ele tentou nos passar vou encerrando para dizer que você me fez lembrar da Cidinha da Silva em uma das suas crônicas ela tratando também desses aspectos de realidade dá para a gente discutir em um outro dia ela vai falar sobre os meninos do morro da Largatixa e aí eu prometi que contaria o final do texto escola é da hora de uma visita que Sérgio Vaz faz à humanidade educacional e ele diz que nessa ocasião um estudante de quarta série reproduzo como ele está aqui no como está no texto dele ele começou a falar o que era poesia e leu alguns seus poemas então palavras de Sérgio Vaz o menino me chama e diz então isso que é poesia é isso respondi ah isso eu também sei fazer disse meio decepcionado o estudante pois é todo mundo sabe mas muitos não sabem que sabem acho que poesia é mó bom eu também acho que falar sobre educação é mó bom falar discutir sobre educação presencial com educação remota é mó bom discutir sobre as hipocrisias do discurso acerca da educação é mó bom discutir sobre os anseios que afligem pais estudantes professores é mó bom na verdade nós deveríamos discutir muito mais educação e eu estou grato pela oportunidade mais do que apreciar os textos que cada um de vocês André Luciana Matheus Alves Matheus Souza e Victor Aguiar me oportunizaram no dia de hoje quero agradecer a todos vocês ao professor Luciano e sobretudo ao ouvinte da rádio USP ler é da hora como disse Sérgio Baird discutir educação é mó bom vamos discutir mais um abraço professor Fábio agradecemos a sua participação o Universidade 93,7 fica por aqui no programa de hoje você ouviu crônicas que tinham como referência a educação a apresentação foi de André Amorim e Victor Aguiar as crônicas são de André Amorim Luciana Cardoso Matheus Alves Matheus Souza e Victor Aguiar produção de Luciana Cardoso edição de Matheus Alves coordenação de Matheus Souza neste programa você também ouviu as músicas Reborn de Colin Stetson A Language of Sex de Bobby Kirlik Foster the Children de Mark Coven ABC do Sertão de Luiz Gonzaga e Fagner Semente do Amanhã de Gonzaguinha e Another Brick in the Wall do Pink Floyd o programa foi veiculado com fins didáticos o arquivo deste programa estará disponível no site usp.br barra rádio jornalismo obrigada pela sua audiência e tenha um bom dia bom dia a todos a rádio usp apresentou programa universidade 93,7 e a rádio usp e a rádio usp e a rádio usp e a rádio usp e a rádio usp